Galera, ó, três curiosidades sobre o painel, né, que muita gente nem sabe e vai gostar de saber neste vídeo aqui. Olha só, galera, esse daqui é um painel novo, porém, ele é paralelo, mas isso pode acontecer com os originais também, tá bom? Primeiro uma, se você colocou um painel paralelo, o que é que vai acontecer? O painel paralelo, quando você desliga, o ponteiro do marcador de combustível desce, certo? E quando você abre, ele vai voltar pro ponto onde tá a gasolina dentro do tanque, isso é totalmente normal, tá? Agora, o original é que ele segura, ele firma onde tá a gasolina, mesmo que depois que você desliga, tá bom? Sabia dessa? Não, esse daqui é o primeiro, ó. Segundo, a galera não sabe quando, como é que fica o relógio aqui, ó, esse marcador aqui, quando ele zera. Se ele fecha cento e pouco mil ou ele zera depois do cem mil? Sim, pessoal. Ele fica nove, 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 depois ele vai zerar tudo novamente, aqui, ó. Ele vai zerar, então você rodou cem mil km na sua motoca, tá bom? Esse daqui é o terceiro, o segundo, quer dizer, agora vamos passar para o terceiro. Terceiro, pouca gente sabe disso aqui, ó. Vocês estão vendo essa marcação aqui de quilômetros atrás, aqui, ó, tá? Zero, vinte, quarenta, sessenta, oitenta, cem, cento e vinte, cento e quarenta quilômetros por hora, né? Aí, vocês já perceberam que embaixo deles, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco? Não, né? Muita gente nem presta atenção para isso. Isso aqui, até onde você consegue ir de velocidade em cada marcha. Tinha percebido que é uma, duas, três, quatro, cinco? São cinco marchas. Então, ó, de primeira você consegue ir até cento e trinta e cinco. De segunda, até cento e cinquenta e cinco. Terceira, você consegue chegar a oitenta. Quarta, a cem. E quinta, a cento e vinte. É, eu vou me dizer que é onde ela limita. Poderia limitar, mas tem muita cento e cinquenta que chega a cento e quarenta por hora. Ah, só uma quarta curiosidade de brinde para você que não sabia. Seja muito bem-vindo ao canal Jurandir Motos. Se você encontra aqui, se inscreve, deixa aquele likezão e ativa o sininho, tá bom? Meio dia de seis horas tem vídeos aqui no canal todos os dias. Outra coisa, pessoal. É, outro detalhe. Vocês sabiam que todo relógio aqui, todo marcador de velocidade nunca marca certo. Ele tem uma perda de mais ou menos de dez a quinze quilômetros, tá? Quando ele chega, vamos, por exemplo, ele chega a cem. Vamos dizer que ele está só a noventa. Isso, vamos dizer que é uma margem de erro. Vai que você passa num pardal, né? Num aqueles radars, né? Naqueles que, como se fosse um... Que multa, pronto, beleza, né? Vamos dizer que o permitido lá é sessenta, né? Aí você está em cima dos sessenta, mas você estava a cinquenta. Isso é bom, porque no caso você esqueceu, mas mesmo assim, a margem de erro do marcador aqui fez com que você estivesse dentro da lei ainda e não pegasse aquela multa zona, ó. Sabia dessa? Sabia? Acho que não, né, galera? Isso é a lei de muita coisa errada, mas tudo aqui é verdadeiro, tá bom? Às vezes se enrola, se atrapalha, mas é verdadeiro. Isso aqui, pessoal, é KM barra hora, quilômetro por hora. Isso aqui, no caso, você vai fazer a medição, né? Quantos quilômetros por hora você está indo. Vamos dizer, por exemplo, é... Quarenta, quarenta por hora, então vou fazer quarenta quilômetros em uma hora, tá? Pra quem não sabe, tá bom? Vamos dizer cem quilômetros. Então cem quilômetros eu vou estar fazendo cem quilômetros por hora, tá? A cada hora eu ando cem quilômetros, tá bom? Sabia dessa também? Então, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.